Música Eu acho que poderia ser um programa de internet, popular, cult, simples e moderno. Alguma coisa que falasse sobre o audiovisual hoje, um programa que desse ideia para os telespectadores mandarem os vídeos que eles fazem em casa para a gente passar aqui. Ao mesmo tempo em que eu vou falando e apresentando, podia ter umas frases de impacto e umas imagens criativas bombando pela tela, assim, aparecendo o tempo todo. O roteiro é uma forma escrita de uma linguagem audiovisual. Por exemplo, o nosso roteiro aqui. O apresentador fala sobre o filme que vai ser passado hoje e sobre a construção do roteiro desse filme. Eu acabei de ver um filme aqui que é muito louco. Tem uma ideia de misturar várias linguagens dentro do roteiro. E, na verdade, você não sabe se é uma ficção, se é um documentário, tem uma mistura de poesia. Dá uma olhada nesse filme e percebe essas linguagens todas. E aí E aí E aí E aí E aí, meu pai, minha mãe, tô aqui no HZT Bahia, eu juro, pelo nome de Deus, quero ir embora, ela tá escutando aí, nessa semana agora, essa TV maravilhosa, saudade da senhora, quero ir para casa, Bahia, ao vivo pra senhora do MEA TV, no HZT aqui, no hospital. Tá bom, já demorou já, viu? Eu não matei não, sequestrei só, só fui sequestrar, não fui matar não. Oito anos de cadeia, oito anos de cadeia, cadeia vencida, não quero me mandar embora aqui, abre aí, abre aí, oito anos de cadeia, já venceu já aqui, oito anos, já venceu o cara já aqui já, já venceu. Quatro anos, oito anos de cadeia, tô tirando, cadeia tirada, eles não me mandaram embora ainda, tô querendo me embora, vou chegar lá fora, por causa da minha filha, minha mãe, minha irmã, tudo isso. Oi, eu não matei, eu não matei, tô aqui, já venceu minha cadeia já, cinco meses já, na cadeia preso já, eu quero sair daqui já. Eu não matei, eu matei, eu matei, eu matei, mas eu tô com minha cadeia paga, tô aqui já, desfegado, tô mais de um mês sem visita, precisando de minha visita. Cinco, cinco aqui, tô no cinco, cinco, tirando quatro anos. Aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A casa dos mortos, das mortes sem batidas de sino, cena 1 do destino de sempre, é que aqui é a casa dos mortos. O Jaime é muito agressivo, não só lá fora como aqui dentro, uma pessoa assim confiável que mata, quando a pessoa menos espera ele dá o bote. Ele é usuário de drogas e vê uns psicológicos deles malucos, onde ele chega a cometer loucuras. O que fez você parar aqui no HCT, Jaime? O santo e vinte e um eu tava descompensado, tava aqui, pelo homicídio, saí, aí comecei a tomar remédio, comecei a beber cachaça, usar droga, aí cometi outro homicídio. Na onde? Na rua, na Barroquinha. Aí logo em seguida eu vim por aqui, com dois meses que eu tava aqui eu perdi a cabeça e cometi outro homicídio também, tava descompensado. Por quê? Porque eu tava sem tomar remédio. E a vítima chegou a falar alguma coisa com você? Chegou. Falou o quê? Ficava com, ficava mostrando pênis pra mim, ficava mostrando esperma pra mim, que era tiranho como viado. Aí nesse dia eu fiquei descompensado, peguei ele, aí enrumei o pé de cama na cabeça dele. E ele? Ele morreu. Esse aqui é o quarto onde se encontrava um rapaz chamado Jaime, que ele estava respondendo, se eu não me engano, quatro ou cinco homicídios, mas ele já tinha cumprido a pena dele, mas cometeu uma loucura lá fora e voltou e cometeu outra loucura. E após matar uma pessoa dormindo, ele foi transferido pra essa ala, onde estava tirando sozinho, isolado dos outros. E aí, quando foi no domingo da semana passada, ele começou comigo de manhã, inclusive estava fumando, terminou de fumar pra caia e falou que ele estava injuriado porque estava chovendo no dia que ele se matou. E ele tinha que ir na assistente social que ele iria se aposentar no próximo dia. Só que ele vindo pra ala, que choveu, todo mundo ficou trancado, os agentes penitenciários todos trancaram os presos. Ele pegou, veio pra cá e aí falou que já tinha matado 20, que ia completar 21. Aí quer dizer, ele veio, amarrou os lençóis aqui, como vocês podem ver, amarrou aqui, aqui, e aí botou a cama, amarrou, botou o pescoço, e aí se jogou aí, morreu decolado, o lençol, através do lençol, entendeu? A gente estava distraído lá dentro, assistindo a TV, ele amarrou essa ponta do lençol aqui, nessa parte aqui. Gostou até a mão, Felipe. Foi. Agora, olha que arte dele, viu? Olha o impulsionado. Que a gente imagina, a gente imagina, né, ele se enforcar de outra forma, mas ele quis fazer tão bem feito, pra se suicidar, que ele fez dessa forma, né? Coisa malignamente, ele fez assim, aí passou o lençol por cima, e cá, com essa ponta que ele fez a parte da forca. Ele amarrou no pescoço dele, e subiu nessa cama aqui, amarrou no pescoço dele, e se jogou. Aqui que ele fez o laço pra pôr na cabeça do pescoço, pra ficar mais ou menos dessa altura aqui, pra não dar espaço pra o pé dele tocar no chão, pra que ele se jogasse. Eu sei, não é que se ele se jogasse, não dar espaço pra o pé tocar no chão. Tanto que as causas aqui, quando é suicídio, a maioria é por asfixiamento, né, por enforcamento. E no caso dele, não. Ele, a gente, quando viu o barque, a gente correu, chamou os agentes, os agentes foram rápidos. Mas, se fosse o caso de sufocamento, daria tempo de, talvez, até de salvar a vida dele. Mas, no caso dele, foi o pescoço que quebrou, com o impacto. Quando ele soltou o corpo dele, o peso do corpo dele, o lençol esticou o pescoço dele e estralou. Aí, ficou logo dobrado, assim. Aí, ele ficou logo roxo. Mudou de cor e não teve mesmo mais medo de prestar socorro, de tentar reanimá-lo aqui ou levar pra uma emergência. Não precisa acertar o pessoal que é caldo. Não precisa acertar o pessoal que é caldo. A casa dos mortos das overdoses usuais e ditas legais. Cena 2 do destino de sempre. É que aqui é a casa dos mortos. Montando com a recentana. Barra. Sábado. Nascido de abril. Às 11 horas. E tal, e tal. Onde somas. Sem pé. Conta. Foto. Revista. Playboy. Natural. Jogador. Profissional. Trabalhador. Cantor. Encontro de atitude. Profissão. Quantas. Carteira. Humanidade. Profissional. Tabunas. Você estava preso, não foi? Na cadeira? Estou desde aqui. Não, você estava lá em Ubaetá. Você estava na cadeira? Estava tomando remédio pra cabeça? Posso continuar. Não, mas eu estava tomando. No seguinte, eu estou aqui. Vou botar o nome Brasília. Santa Catarina, eu só coloco o nome, o que quiser. Sim, mas lá você estava tomando remédio? Estava, estava. Estava? Tomava o que? Diazepam. Diazepam quase de casa, dorme mesmo, tomava o diazepam. Até eu chegar lá, para minha recuperação. Você já foi internado em outro hospital, psiquiátrico? Sem ser. Mesmo, os mesmos esses. Já ficou em outros hospitais? Os mesmos todos são esses aqui. Você tem problema de pressão, você sabe? Pressão alta. Doença no coração? Doença no coração. Acontece, às vezes, que eu uso algum tipo de droga, acelero muito o coração. Aí, eu acelero um pouco o coração, mas eu não acredito que eu estou aqui. Você também é apaixonado por mim, então? Hein? Quando a gente está apaixonado, também... Não, às vezes, também, a gente usa um pouco de droga, também ninguém pode negar, então, eu não posso. Oi, Antônio, você vai ficar aqui, você já conhece, né? Você já ficou aqui, então, você vai ficar aqui e fazer o tratamento. O médico vai chamar você e vai começar a fazer o laudo, tá certo? Para depois o juiz decidir o que vai fazer, tá bom? Tá certo. Agora, você vai para a ala, para cuidar sua roupa, tomar um banho, cortar as unhas, que estão enormes. Mas, meu cabelo, eu não estou criando meu cabelo. Mas, não estou falando do cabelo, eu estou falando da unha. Ah, estou cortando, porque ela me corta bem, pintar minhas unhas também. Ah, que homem não pinta a unha? Ah, não tem nenhum problema, que chuva existindo, eu também, eu também posso pintar minhas unhas. Não tem nenhum compacto, eu posso pegar um esmalte, um batom para sair da minha boca. Ah, você usa batom? Não, capacidade de usar batom, por que não? Não. Como é seu nome? Otan Dago de Sardana. Ele já passou no DER? Ah, você. Otan Dago de Sardana. Obrigado. Obrigado. Eu sou egocêntrico, eu sou egoísta, eu sou humilde, eu sou pobre, eu sou ladrão, eu sou mau caráter, Caim matou Abel, Eclesiastes 3, é tempo para todas as coisas, Jeremias 47, versículo 6, o maldito homem confia no outro, a mulher sabe que fica em sua casa, mas ela toda derruba o Matheus, está mais fácil o Camilo passar no fundo do agulho do que o reino passar no rindo do céu. Eu quero ir pro Big Brother 9, porque eu estou estudando esse Big Brother tem 8 anos, eu tirei 4 anos de penitenciária, eu sou engenheiro civil, do pilar a sapato, a coluna, eu sou o processamento de dados, o Windows, o Word, o Excel, o Neodrão, AX, internet, multimídia, poleponte, eu sou ginecologista do Senai, cifres, herpes, condiloma, HIV... o Egito, quem leva a dança ou rei de avalhais, com o sugrito negris árabes, quem pega a cultura da maldade, a sacaram os rios, alastrando-se pelos Brasil, sacaram o batolais, quem faz o luto com toda a nação, menina, povo traição, e os mocinho, vaque, poro, revindo pela emensão, e os papos. Eu sou o Fabio. Mata Cascal, laqueado o amor, Mata Cascal, laqueado o amor, Mata Cascal, laqueado o amor, Eu disse, eu sou o Rapikido Fugou Tart, com o Alcicicadeira. Eu sou o Rapikido, com o Alcicicadeira. Se morrer no chumeiro, assim que não ficou, ele ficou Lovato da Câmara. Eu sou o Tadu, sou o Lovato da Câmara. Eu sou o ladrão, meu Deus, eu sou o lapoerista. Eu sou napoerista, eu sou noperista. A casa dos mortos das vidas sem câmbios lá fora Cena 3 do destino de sempre É que aqui é a casa dos mortos A casa dos mortos das vidas 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 A casa dos mortos A casa dos mortos das vidas 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 Quem está dentro ou fora das grades? Quem está dentro ou fora das telas? Depende do roteiro a ser seguido. Valeu e até.